Bem vindos amigos ao canal Clube do Anos Antigo Estarei falando um pouco da carroceria CMA Cometa Fabricado nos anos 2000 Em 2000, a CMA lançou um modelo diferente dos flechas, o CMA Cometa Que ficou conhecido no mercado como Estrelão Pela enorme estrela que ostentava na pintura O veículo seguia os padrões americanos Com os rebites na lataria, dando impressão de robustez Mas sem os frisos laterais e a tradicional caída no teto, na parte dianteira Diferente dos flechas, que eram conhecidos por ter dois eixos O Estrelão era tribos É que o mercado brasileiro de rodoviários Havia popularizado os modelos de três eixos E a CMA não poderia ficar para trás Meus amigos, esse é o pequeno trecho Dessa bela carroceria que a CMA fez Foi uma das últimas Que foi o CMA Cometa Acho um modelo muito bonito na minha opinião Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like Compartilhe com seus amigos e quem ainda não for inscrito Se inscreva no canal e ative as notificações Para ficar por dentro dos novos vídeos que virão Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo